E aí, você pegou o chili, pelo menos? Sim, óbvio. Peguei. E tá apaixonadíssimo. Não, amiga, fala sério. Não, não, que apaixonada, zero. Eu tive que perguntar do Lepapuri, né? Porque o Lepapuri não para com ninguém. Fica sempre em fila dupla. Mas você tá apaixonada? Você sente aquele frio na barriga quando você vê ele? A Matrioshka sabe tudo de todos. Eu gosto que quando a gente fica, quando ele vem, e ao mesmo tempo, quer dizer, eu gosto, cara. Mas ele tá sendo fofo com você? É, é fofo. Não sei se tô me precipitando, porque me envolvo rápido. A última coisa que me lembra é de ficar bem dormindo. E de repente acordo. Aí ele disse, lindo, o que tá fazendo aqui assim? Foi tão lindo, quer dizer. Na verdade, ele quis dizer, não vou deixar a Isa dormir sozinha, cara. Aí começou a dormir comigo. Foi lindo. Vou te falar uma coisa, Isa. Já tá autorizado pela Matrioshka. Pelo menos até começar a dar treta. Como é que você tá, Nátia? Eu tô numa boa. Quê? E vocês, já estão juntos? Quem? Você e o Capitão. É que ele me recebeu. Agora ele é meu marido e também meu pai, Santo Celestial. Caralho, tão falando de marido aqui. O que que tá acontecendo, hein? Eu tenho que beber menos pra prestar mais atenção. Não, eu compartilho ele, na verdade. Eu não sou assim, aumenta. Não, nada a ver. É, eu não tenho problema nenhum com isso. Não sei, eu pensei que eu ia fazer o mesmo, mas não. Eu e o Capitão, nosso santo não bate. Não sei, é melhor ficar longe. Eu vejo o Capitão como um lance-passageiro. Não gosto de perder tempo. Se rolar, tá bom. Vamos pro quarto que está fresco. Vem comigo. Eu vou com a Fernanda pro quarto. E eu acho que eu vou transar primeiro com ela. Vamos fazer nheco-nheco. Me passa a vara que eu quero gemer. Eu vim com você e volto com você. Fica em cima. Aí começamos a nos beijar embaixo das cobertas. Começou tudo a fluir bem gostoso. Que isso? Então, irmão, uma das minhas atividades favoritas é sacanear os outros. Gosto de ser o que diz, irmão. Esse cara é sagaz. E eu vou te castrar. Oi, o que estão fazendo? Tô jogando baralho, irmão. Quem é? Quem você acha que é? A Bélia ou o Faró? Capitão? Bebê, não se preocupe. O mesmo que eu fiz em você, tô fazendo no Capitão. Caramba. Que que é isso, hein? Então, meu amigo, eu sou uma maldita velha alcoviteira. Tô entalado aqui na boca. E o que eu quero é o meu cafezinho com fofoca. Aqui. Estão roubando teu marido, hein, amiga? Quem? A Fer com o Capitão. Cara, eu não tô nem aí. Querem que eu fique puta pra rolar barraco. Mas eu não sou esse tipo de mulher que fica pistola por causa de homem ou marcando território. Ah, como é que é? É, tá trepando. Na cama, menina. Eu acho o Capitão escroto. Quer dizer, primeiro com a Jailin, depois com a Fer. Tem alguma coisa que não bate aí. Eu só quero o Capitão pra usar más. Se você for legal, ok. Se não for, tá bom também. Sei que existem mais homens. Se vocês não acreditam, vão lá ver, ué. Eu vi, eu vi. Eu acho que quando a Fernanda viu o tamanho do Capitão, se empolgou demais e decidiu transar com ele na sua cama. Vamos lá ver isso, Isa. Você é uma cachorra, uma cachorrona. Depois dos chifres que colocou na Jailin, eu quero é assistir isso. Mas a Fernanda não me surpreende em absolutamente nada. O Capitão, sim. Eu achei que ele já tava casado com a Jailin. Ah, fila da puta. Sim, sim, sim. Você tá botando um chifre na tua mulher, né, irmão? A gente tentou escapar pra que ninguém visse a gente. Mas aí foram atrás. Olha quem chegou. O Capitão! O que vocês estão fazendo? Capitão! Capitão! Aí começaram a cantar a musiquinha do sexo. Deixem a nossa festa em paz. Vocês seguem na sua parada que a gente segue na nossa. Sexo! 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 Quem quer? Sexo! Não tem coisa melhor do que assistir um sexozinho de camarote. É tipo um vingar de um leviossa, só que invertido. Eu só quero ver se vocês estão transando de verdade ou não. Eu levo as cobertas porque, cara, vocês estão mesmo transando? Isso deveria parecer uma britadeira mexendo. Mas, cara, tá parecendo mais uma porra plana. Nem se mexe. Não. Tá metendo a vara aí ou não, irmão? Não, faz isso. Agora não, cara. Podem te interromper até comendo ou cagando. Mas trepando, não. Trepar é sagrado.